Pessoas, tudo bem? Aqui é o Russo Humano, parte 2 do vídeo, tá? Ou ruim aí? 2, né? 2, né? Então tá, parte 2 do vídeo, nossas aulas anteriores, agora. Aulas anteriores e radiações dos escândalos, um professor só. Individual, tá? Agora é só resumir, só fazer o ditado agora, que são complexos agora do nosso atitude. Agora é a parte 2 do vídeo. Pessoas, bom dia! De novo, agora. Já falou bom dia, agora um milhão de vezes não, né? Como você fala todo dia, toda hora. Isso enjoo as pessoas. Não pode, né? Então, muito complexo. Gente, pega o caderno de vocês, vamos ditar o texto. Ditar o texto rapidinho. E quando vai passando o tempo. Pegou? Pegou? Sim. Fica silêncio aí, quando eu olho aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Botou aí. Caneta. Predicativo do sujeito. Presente e futuro. E passado. Parágrafo. Quando o sujeito é dominado, Existem várias formas. Não vou esperar não. Andar rápido. Escreve rápido. Existem várias consequências. Consequências. De um sujeito. Dominal. Vígula. Mas quando o outro está complexo. Mas quando o outro está complexo. Existem formas digitais. Existem formas digitais. Parágrafo. É parte. Eu falei errado. Do predicativo. Do sujeito. Adomecer. Bota assim. Para. Você conversa. Meu Deus. Bota aí. Bota aí. Adominal. Sujeito. Adominal. Sujeito. Sujeito. Predicativo. Sujeito. Seguinal. Do predicativo. Do sujeito. Ou. Mais existe. Um tanto. Um tanto. que refara a sua consequência. Eu não vou esperar. E quando você pode conversar? Eu não vou esperar nenhum texto. Então pode conversar aí. Volta aí. Quando o sujeito é dominado Quando o sujeito é dominado Enquanto a sua parte direta Bota um ponto de exclamação Bota um chave, chave, chave Escuta, escutou, chave Dos pontos, 700 Conversa não Chave, conversa não Nem se... O sujeito está explicando direito aqui Não sei se essa conversa, por favor de Deus Bota aí Eu vou chamar o xerife O xerife está bem elevado de vocês Vocês do rei madrinha colaboram Ou vocês estão saindo da sala aqui Quando o sujeito está proposto Existe uma maneira Virtual, virtual Escreve aí que você conversa Virtual Ô, caveira Por favor Bota aí Exclamação Virtual Exclamação Está exclamando, né Bota aí Existe Ah não Existe Oh, meu Deus Ah, ninguém respeita aqui Ah não Pelo amor de Deus Gente, parte Bota aí A parte inferior A parte inferior Vígula Do sujeito Vígula Da ordem principal Não esperar Vígula Vígula E até Vígula Sujeito simples Mas Quanta parte Tanta parte inferior Quanta parte Do sujeito Vígula Vão Bota aí Aí Ponto Final Bota aí o nome do autor Esmerandes Exalo Exalo De Pereira Bota aí 1986 1986 Ramone Ramone Por favor Aumenta a voz Cala sua boca E fique silêncio Pode estudar É hora de estudar Não é a sua conversa não O 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 Acabar o vídeo Agora Yes Silas Bussu Gente Vou acabar o vídeo Agora Viu Ah não Vou acabar o vídeo Agora Depois Vem a outra parte Três do vídeo Nove minutos Do vídeo Vou fazer a chamada Agora Viu Vou ver seus quadros Quem está avistado Que a gente terminou Já Falou